Olá amigos internautas, eu sou Gustavo Braga, responsável pelo canal GBTube. Está terminando mais um ano e 2017 foi um ano de muitos desafios para todos nós, não só a gente aqui do canal GBTube. Nesse ano de 2017, nós trouxemos as principais informações de Itapipoca e região. Abordamos vários assuntos aqui no canal GBTube. Além de trazer as notícias policiais, a prestação de serviço, nós fomos além nesse ano. Intensificamos as nossas transmissões ao vivo e marcamos presença nos principais eventos de Itapipoca. Entrevistamos autoridades e diversas personalidades de nossa cidade, do Ceará e do Brasil. Em 2017, nós levamos até você a informação precisa e com credibilidade e, acima de tudo, responsabilidade no nosso conteúdo. Não é à toa que em 2017, o canal GBTube foi, pela segunda vez, eleito o melhor portal de notícias de Itapipoca. Nós já fomos eleitos em 2016 e agora, em 2017, pelo segundo ano consecutivo, o canal GBTube foi eleito o melhor portal de notícias de Itapipoca. Isso é fruto de todo um trabalho incansável que fazemos aqui todos os dias. A informação da melhor forma possível. Quero também, nessa mensagem, agradecer as pessoas que tornam possível o nosso trabalho, que ajudam o canal GBTube a levar a informação até você. São os nossos apoiadores, os nossos amigos anunciantes do canal GBTube. Doutor Matheus Barreto, Farmácia Itapipoca, Diego Veículos e a locadora de veículos Passear, Keles Calçados, Ótica Novo Olhar, Mardonho Céu e também a Jebnet, a empresa de internet que acreditou e investiu no nosso trabalho. E esses apoiadores, que eu citei agora, acreditaram de verdade no nosso trabalho. E acreditaram também na publicidade através do nosso canal, que dá um retorno mais rápido e imediato. Esse ano que está começando, quero desejar a todos vocês um 2018 de muita paz, saúde e sucesso. E quero convidar todos, todos para continuarem acompanhando as reportagens, as transmissões ao vivo, lerem as matérias do nosso blog. O canal GBTube vem com muitas novidades em 2018. Um feliz ano novo, que 2018 seja de muito sucesso para você e sua família. E a gente se encontra nesse ano novo que só está começando. E a gente se encontra nesse ano novo que só está começando.